Agora a gente fala de judô porque João Dely acabou não falando ontem sobre a lesão no joelho esquerdo. De acordo com a assessoria do atleta, ele vai aguardar o resultado do segundo exame dele, que sai entre sexta e sábado, para falar então sobre o futuro da carreira. Mas numa nota emitida pelo clube ontem, João Dely afirma que ainda não abandonou o sonho olímpico e a gente continua torcendo para que ele se recupere logo, né? É, vamos torcer mesmo, né? Tá certo? Bom dia. Bom dia.